E hoje vamos conhecer três lindos filhotes, dois gatinhos e uma cachorrinha. E quem vai nos apresentar é a Josi, a protetora, independente de Joinville, que trouxe também uma companhia. Isso, a minha filhada que sempre está me auxiliando, né? Vamos falar desses gatinhos aí. Sim, eles foram abandonados no Matagal. Aí a Ali, que é uma protetora, ela resgatou e está cuidando deles. E ao total são seis filhotes. Hoje a gente trouxe uma feminha e um machinho. E foram abandonados com os irmãozinhos? Isso, e com a mãe também. Aí ela conseguiu resgatar a mãe, né? A mãe ainda já foi adotada? Ainda não. Ela também vai ser castrada. Os filhotes também têm como tentar a castração gratuita pela prefeitura, né? E são essa, o total, são quantas fêmeas? Quantas fêmeas? Eu acredito que sejam quatro fêmeas e dois machos. Tem quanto tempo, mais ou menos, os gatinhos? 45 dias. Já estão aptos para adoção responsável. E olha, são as figurinhas, né? Coisa mais querida. E todos eles pretinhos assim, né? Todos pretos. Essas ninhadas são todos pretos. E são bem ativos, né? E essa menina aqui, que está mordendo a linha, essa menina? Essa é a Pantera. Ela foi resgatada também no Matagal, ali na Estrada Naburgo, no Vila Nova. E ela já está vacinada, né? Vai receber agora a terceira dose da vacina. E daqui dois meses ela já tem a castração garantida. E ela tem quanto tempo? Ela tem quatro meses. Quatro meses. E ela é bem querida. Olha só, ela está brincando aqui. Sim, ela é um amorzinho. Ela vai dar de média a grande porte. E essa é uma... Ela também foi... Está num lar temporário? Isso, está com a protetora Marli, exatamente. E eu sei, né, Josi? A gente... Essa semana, semana passada, a gente passou por uma história. Eu até vou contar para a gente depois. A gente vai passar um videozinho. Eu tenho o videozinho. Pode passar o videozinho da gatinha? Olha só, essa aí é uma história que a gente vai contar de abandono, né, Josi? Exatamente. Como é que... Como é que foi? Então, a gente... Esses três filhotes, eles foram abandonados semana passada, num temporal. Aí teve uma menina de 12 anos, né, que resgatou eles, só que ela não poderia ficar com eles. E aí a Mari entrou em contato comigo, eu acabei fazendo o táxi pet de forma voluntária. E encaminhei também lá para a casa da Ali, porque ela tinha a mãezinha desses gatinhos pretos que estava amamentando e acabou aceitando super bem. É, essa é uma história, assim, que a gente vê, né, do abandono. Eram três filhotinhos, nem abertos os olhos eles tinham. Exatamente, muita crueldade. Ó, está mordendo meu sapato. Mas na chuva eles foram abandonados, então é muita crueldade, né? Muita, muita. E aí foi encontrada a gatinha para dar de mamar. Então, esse é um alerta também, né? A adoção responsável e não ao abandono. Exatamente. Não aos maus tratos, né? Por isso que a gente frisa tanto a questão da castração, né? Porque a castração é a solução de todos os problemas. Exatamente. E a adoção também. Então, quem quiser ficar com os gatinhos, que tem outros irmãozinhos também. E com essa lindeza, o telefone está na tela. Você pode ligar para a Josi, adotar, falar que quer um desses animaizinhos lindos. E ser feliz, né, Josi? Exatamente. E se quiserem também, se ficar mais fácil, pode entrar em contato através do arroba babá de animais Joinville. Isso aí, que ali estão vários animaizinhos. Isso. Estão muito amados. Obrigada, Josi, pela participação aqui, né? Tomara que esses animaizinhos lindos encontrem um lar cheio de amor. Obrigada, boa tarde, viu? Obrigada, mãe. Boa tarde. E olha só, é tão bom e gratificante quando um animalzinho resgatado encontra o lar, né? Depois de passar pelo abandono. Ah, e foi o que aconteceu com a Belinha, que passou aqui, que foi mostrada na semana passada aqui no quadro Achados e Queridos. A Belinha foi adotada pela família da Marilene. A cachorrinha foi um dos pets, né, que apresentamos aqui. E ela estava vendo a Marilene, estava vendo o programa e se encantou e entrou em contato com a Claíra, a protetora, para adotar a Belinha. E a partir de então, a Belinha tem uma família para chamar de sua. E a família da Marilene agora tem uma nova integrante que sempre vai ser grata pelo gesto da adoção. Que lindo, né? E que bom que o Vermais é uma ferramenta para proporcionar esses encontros.